Cultural E agora mais uma produção de Sérgio Pinto da Cunha e Débora Paiva da Costa O Conde e o Passarinho, de Rubens Braga Acontece que o Conde Matarazzo estava passeando pelo parque O Conde Matarazzo é um Conde muito velho que tem muitas fábricas Tem também muitas honras Uma delas consiste numa preciosa medalhinha de ouro que o Conde exibia lapela amarrada a uma fitinha Era uma condecoração Ora, aconteceu também um passarinho No parque havia um passarinho E esses dois personagens, o Conde e o Passarinho, foram os únicos da singular história narrada pelo Diário de São Paulo Devo confessar preliminarmente que entre um Conde e um passarinho, prefiro um passarinho Torço pelo passarinho Não é por nada, nem sei mesmo explicar essa preferência Afinal de contas, um passarinho canta e voa O Conde não sabe gorgear, nem voar O Conde gorgeia com apitos de usinas, barulheiras enormes de fábricas espalhadas pelo Brasil Vozes dos operários, dos teares, das máquinas de aço e de carne que trabalham para o Conde O Conde gorgeia com dinheiro que entra e sai de seus cofres O Conde é um industrial E o Conde é Conde porque é industrial O passarinho não é industrial, não é Conde, não tem fábricas Tem um ninho, sabe cantar, sabe voar E isso é gentil, ser um passarinho Eu quisera ser um passarinho Não, um passarinho não Uma ave maior, mais triste Eu quisera ser um urubo Entretanto, eu não quisera ser Conde A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser Conde Não amo os Condes Também não amo os industriais Que eu amo Perina e pouco mais Perina e a vida Duas coisas que se confundem hoje e amanhã mais se confundirão na morte Entendo por vida o fato de um homem viver fumando nos três primeiros bancos e falando ao motorneiro Ainda ontem ou anteontem, assim escrevi O essencial é falar ao motorneiro O povo deve falar ao motorneiro Se o motorneiro se fizer de surdo, o povo deve puxar a aba do paletó do motorneiro Em geral, nessas circunstâncias, o motorneiro dá um coice Então, o povo deve agarrar o motorneiro Apoderar-se da manivela Colocar o bonde a nove pontos Cortar o motorneiro em pedacinhos E comê-lo com farofa Quando eu era calouro de direito Aconteceu que uma turma de calouros assaltou um bonde Foi um assalto imortal Marcamos o relógio quanto nos deu na cabeça E declaramos que a passagem era grátis O motorneiro e o condutor perderam rápida e violentamente o exercício de suas funções Perderam também os bonés Os bonés eram símbolos do poder Desde aquele momento, perdi o respeito por todos os motorneiros e condutores Aquilo foi apenas uma boa molecagem Paciência! A vida também é uma imensa molecagem Molecagem podre Quando poderá ser um urubu, meu velho Rubens? Mas voltemos ao conde e ao passarinho Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho O conde desejou ser que nem seu Patrício, o outro Francisco O Francisco da Úmbria, para conversar com o passarinho Mas não era o Santo Francisco de Assis Era apenas o conde Francisco Matarazzo Porém, ficou encantado ao reparar que o passarinho voava para ele O conde ergueu as mãos, feito uma criança, feito um santo Mas não eram mãos de criança nem de santo Eram mãos de conde industrial O passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde Ia bicar seu coração? Não, ele não era um bicho grande, de bico forte Não era, por exemplo, um urubu Era apenas um passarinho Bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha O conde ficou muito aborrecido Achou muita graça Ora essa, que passarinho mais esquisito! Isso foi o que o diário de São Paulo contou O passarinho, essa hora, está voando com a medalhinha no bico Em que peito a colocares, irmão passarinho? Voai, voai, voai Por entre as chaminés do conde Varando as fábricas do conde Sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde Voai, 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 passarinho, voai Fevereiro, 1935 Sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde Sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde